Oi, minhas lindezas, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Gente, eu demorei, mas eu estou aqui pra responder as perguntas do vídeo que eu tinha feito lá, do Carla Responde. Inclusive o vídeo vai estar linkado aqui, que é o do recado importante que eu gravei semana passada, se eu não me engano. Ou foi semana retrasada? Foi semana retrasada ou foi semana passada? Leu as perguntinhas que vocês deixaram lá e eu pedi a ajuda do meu amor. E ele vai ler as perguntas e é isso aí, espero que vocês gostem. Vamos lá então. Laila e Luisa perguntam, qual o objetivo do seu canal? Bom, eu acho que o objetivo do meu canal é eu passar tudo assim, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu sou pras outras pessoas. Eu acho que é uma troca. Um canal no YouTube, ele não é só um canal no YouTube. Claro que isso é muito relativo, tem gente que faz um canal e o canal é só de firulas, enfim. Eu acho que o meu canal tem o propósito de passar o que eu sei, passar a pessoa que eu sou um pouco mais para as outras pessoas, para elas me conhecerem melhor. E com isso elas me acompanharem de alguma forma. Então é esse o objetivo. Eu moro no estado de São Paulo, gente, SP. Ideia de uma cacheada. Ela pergunta primeiro se você é casada. Tô noiva, gente. Não sou casada ainda, mas é um plano que a gente tem, eu e o Dan, então... Por enquanto não, a gente só namora, mas um dia sim. Pretende fazer faculdade ou faz? Se faz, qual é a área? Eu já fiz faculdade, gente. Eu sou formada em rádio e TV e eu me formei ano passado e é isso. E também perguntou onde você foi arrumar tanta beleza. Imagina. Aonde, gente? E se você trabalha aí, qual área? Então, no momento eu não estou trabalhando, mas eu tô me dedicando total ao canal no YouTube para trazer um conteúdo bacana para vocês, um conteúdo legal, para todo mundo gostar e se divertir. A Ina Faria perguntou, qual a sua idade? Eu vou fazer 24 horas. Eu tenho 23 e faço 24 em agosto. A cidade e o estado que você é, o que fez você criar o canal? Eu sou de São Paulo, mais especificamente no ABC, Santo André. E o que fez eu criar o canal, eu sempre tive muita, assim, muita... como que fala quando tem... Vontade. Não, não é vontade. É que tu se... assim, se identifica. Eu sempre me identifiquei bastante com... com, assim, com essa coisa de audiovisual e tudo mais. Por isso que eu fiz rádio e TV. E pra quem não sabe, o canal ele já existe há muito tempo, desde 2013 que eu tenho esse canal. E eu já postei vídeo, já apaguei vídeo, postei vídeo, apaguei vídeo. E esse ano eu resolvi, assim, me dedicar a isso. Eu falei, não, eu vou focar nisso porque eu sou uma pessoa meio sem foco, né? Um pouco. E aí eu decidi focar nisso e... trabalhar em cima disso pra dar um conteúdo bacana pra vocês. E agora responde a Joelma, canal da Joelma. Tá. Qual o produto de tintura que você indica pra quem tem cabelo branco? Cabelo branco ainda. Mas... a minha mãe tem, eu já pintei até o cabelo da minha sogra também. E eu acho que... não tem, assim, um produto específico pra isso. Até tem produtos específicos pra isso. Mas, assim, elas duas, que são as que eu pinto o cabelo e pintei, já o cabelo... Minha sogra usa da L'Oreal, aí média, tinta. E a minha mãe usa da Coriton, acho que é da Coriton. E a diferença é que uma usa loira e a outra usa castanho, mas... São tinturas, as duas vão cobrir. Às vezes é meio difícil cobrir cabelo branco, mas... Tudo se ajeita. Essas duas tintas são boas, Coriton e média são muito boas. E a velha que a Letícia perguntou. Quais são as suas maiores dificuldades na hora de gravar os seus vídeos? E... manda beijos. Como que é o nome dela? Verica Letícia. Verica Letícia. Beijo pra você, lindeza. Então, as dificuldades são várias. São todas possíveis. Só que eu acho assim, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, quando você quer fazer alguma coisa, você consegue. Não tem essa de, ai, eu tô tentando gravar, eu tô sem luz. Grava de dia, sabe? A luz do sol é a melhor luz que tem pra tu gravar. Então, eu acho que vai da sua força de vontade de querer gravar. E... Dificuldades eu tenho várias, gente. Várias, várias, várias. É questão de tripé, é questão de iluminação. Então, iluminação, eu fiz uma softbox. Então, assim, vai de você, sabe? Se esforçar e se empenhar pra fazer dar certo e ficar um trabalho bonito. Continue. A Pri Wesley pergunta, você tem quantos anos? O que você gosta de fazer nas horas vagas? E se você gosta de ler, qual tipo de livro? A Pri é uma fofa, tá sempre aqui nos comentários. Beijo, Pri. Então, qual que é a primeira pergunta? Quantos anos? Eu vou fazer 24, como eu disse. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Ah, eu gosto de sair pra comer, com o meu amor. Vocês já assistiram, acredito que vocês que acompanham o canal, já assistiram os vlogs aqui, que eu postei. E a gente sempre sai pra comer. Então, eu acho que o passatempo, assim, que a gente mais faz é estar com os amigos, né? E ir comendo também. Às vezes a gente vai na casa de algum amigo do Dan, ou a gente sai pra comer. Então, é isso que a gente faz mais. Se você gosta de ler, qual tipo de livro? Eu gosto de ler biografia. Eu gosto de ler, tipo, tudo, assim. Eu não tenho preconceito de falar, eu não gosto daquele tipo de livro. Eu gosto de romance, gosto de biografia. Mas até livro policial, assim, eu gosto. Mas eu ainda gosto mais de biografia, porque eu gosto de saber o que aconteceu com o cara antes do cara morrer, o que aconteceu pra banda ter acabado. Eu gosto dessas coisas, principalmente de bandas, assim, que eu gosto. Emily Girl perguntou, você é ruiva natural? Cantinda cá, qual o seu sonho? O meu sonho, eu tenho vários sonhos, mas eu acho que o maior deles todos, assim, é de... Tô atrapalhando o vídeo. Eu acho que o maior sonho que eu tenho é estar estabilizada, assim, eu e o meu namorado, a gente tá estabilizados, e a gente conseguir realizar os nossos sonhos, que seria casar, viajar, conhecer lugares, ter os nossos filhos. Então, esses são os maiores sonhos da minha vida. De repente, Bela perguntou qual a cor que você usa no seu cabelo, e falou que é lindo. Falou que é lindo? Obrigada, minha lindeza. Então, eu uso a 7.4, gente. Já quer dizer que é a cor que eu vi. Então, corta isso aí. Namoro, vou botar tutoriais. Tem um namorado, sim. Acho que ele quis dizer namorado, né? Tenho, gente. Tem vídeo aqui no canal com o Dan. O jeito de pensar perguntou qual o tamanho do seu pé. O tamanho do meu pé é 42, né? Não, gente. Agora, sério. Eu causo 36. Nicole sempre com vocês. Perguntou se tem irmã. Gente, tem uma irmã. Inclusive, gravei um vídeo com ela aqui no canal. Camila, ela é mais velha que eu. A Esther perguntou como é que você faz pra ter o seu cabelo tão maravilhoso e lisinho. Não faço nada, assim, demais, assim, de, nossa, absurdo. Pra eu ir no salão de cabelo, gente, é muito raro, assim, é uma coisa que faz muitos anos que eu não vou, inclusive. Mas eu acho, assim, eu hidrato ele. Eu gosto de hidratar, tipo, todo final de semana que... com o Dan, sei lá. Então, eu sempre tomo banho. Ele até reclama, porque às vezes eu demoro um pouquinho. Mas eu gosto de hidratar meu cabelo com o creme que eu tiver, assim. Não tem uma... Nossa, tem que ser um creme caríssimo. Nossa, que creme barato, sabe? Não, eu uso de Nielia a L'Oreal sem problema algum. Então, acho que é hidratando o cabelo. E acho que a alimentação também ajuda bastante. Eu comia muita besteira durante a semana. Hoje eu procuro dar aquela maneirada e tomo bastante água. Isso ajuda bastante também. E o pessoal pedindo pra vocês saber de que está, se a casa tem filhos? Mesmas perguntas? É. O pessoal está falando pra você fazer série de vídeos de maquiagem. Preciso fazer mesmo. Mas é aquela coisa, gente. Eu não sou maquiadora, mas eu posso fazer pra vocês. deixa aqui nos comentários, inclusive, que tipo de vídeo de maquiagem que vocês gostariam, né? Se é tutorial de maquiagem, se é... mostrando as maquiagens que eu mais uso. Deixa aqui nos comentários que aí eu vou lendo e vou fazendo os vídeos pra vocês. São essas? Então é isso, gente. Eu respondi todas as perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado. Com certeza vai ter parte 2 desse vídeo de perguntas e respostas. E aí, quem não deixou as perguntinhas pode deixar no próximo vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais, de eu ter respondido essas perguntas de vocês. Eu falei um pouquinho, mas eu peço desculpa pra vocês. Eu tive alguns problemas e por isso que eu não respondi. Eu não gravei o vídeo, mas tá aí agora. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like pra me ajudar e de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos. E é isso. Beijo e tchau!